Esse tipo de pergunta merece ser, né, ser respondida. Udson, primeira coisa, cara, se você não for repantar de 12 horas, a primeira dica é muito relevante pra você. Descanse bem no dia anterior e durma bem na noite anterior, porque shopping, em sua grande maioria das vezes, você vai ficar em pé, vai passar a maior parte das 12 horas em pé, então pratique atividades físicas, alongamento, mantenha o seu corpo sadio, porque o shopping vai exigir muito do seu corpo fisicamente. Você vai ficar uma boa parte do tempo em pé ou andando, fazendo aquelas rondas nos perímetros do shopping, então você vai ficar bem cansado, então o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, você geralmente vai estar desarmado lá em shopping, então pratique alguma arte marcial, tá bom? Pra você saber aí se defender caso seja necessário. Acho que é o primordial. Durma bem na noite, descanse bem na sua folga, durma bem na noite anterior ao plantão, pratique uma arte marcial e mantenha o físico preparado e paz de espírito pra aguentar a chatice dos transeuntes do shopping, beleza? Porque isso aí é o basicão. Gente, isso aí galera, esse foi o trecho de uma live, mas se você já é profissional de segurança privada ou tá entrando pra esse mercado agora e você quer se especializar mais, entender um pouco mais dessa área de segurança em shopping center e quando você for trabalhar, você vai ser um profissional mais completo, confere esse link aqui da descrição que eu garanto que você não vai se arrepender. Você vai se tornar um profissional mais completo. Pega a dica aí, não perde.